Música Réu detido com quantidade de crack correspondente a um dia de uso tem prisão preventiva suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça O ministro Rogério Schietti Cruz suspendeu a ordem de prisão preventiva decretada contra um acusado de portar 15 pedras de crack A quantidade é um pouco acima da média de consumo diário de um usuário desse tipo de droga Embora o suspeito tenha antecedentes criminais e a polícia afirme que ele se encontrava em um local onde o tráfico de entorpecentes é comum O ministro considerou que as circunstâncias não evidenciam indícios razoáveis de autoria de crime Que é um dos requisitos para a prisão preventiva De acordo com o processo, ao perceber a aproximação da polícia, o réu teria tentado se livrar da droga jogando-a para dentro de uma residência Ele foi preso em flagrante com 3,2 gramas de crack e R$ 239 no bolso No decreto de prisão preventiva, o juiz apontou risco de reiteração delitiva Porque o homem já foi condenado duas vezes e é conhecido pela polícia por esse tipo de conduta A defesa entrou então com pedido de habeas corpus no STJ O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que a prisão preventiva tem caráter excepcional E deve ser motivada de forma suficiente O que decorre da presunção de não-culpabilidade, um imperativo do Estado Democrático de Direito O ministro mencionou ainda a Pesquisa Nacional sobre o uso de crack Que indica que os usuários consomem aproximadamente 14 porções por dia Pouco menos do que o encontrado com o réu Segundo o relator, a quantidade apreendida não indica tráfico E o fato apontado de que o homem é um conhecido da polícia Não é fundamentação jurídica para a prisão preventiva Música 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 Música